Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal pessoal. E para você que não me conhece, meu nome é Tony. E nesse momento gravo vídeo de Holanda, porque estou na Holanda. Estou aqui na cidade de Rotterdam, que é a minha cidade. E nesse vídeo pessoal, vou falar para vocês sobre o imposto aqui na Holanda, como é que funcionam os impostos aqui na Holanda. E vou dar para vocês alguns, vou dar para vocês algumas dicas sobre o imposto aqui na Holanda, que é o Blasting Greens. Aqui o imposto é o Belasting. O nome de imposto aqui na Holanda é o Belasting. Aqui você trabalha, você paga o Belasting. O Belasting é o imposto aqui na Holanda. E eu sei que muita gente acha que na Holanda se paga muito imposto, mas não é verdade. No Holanda não se paga muito imposto, porque você tem muitos benefícios com isso. Você ganha muito com o imposto que você paga, entendeu? Você tem muitos benefícios com esse imposto que você paga. Você não paga muito imposto na Holanda, na verdade, porque aqui na Holanda você paga imposto sim. É um pouco alto, mas não é como eles falam não. Não é isso não. Já ouvi até pessoas comentando no meu vídeo. Outro vídeo que eu publiquei lá, que eu mostrei um salário que eu ganhei lá em 4 dias do que é lá no trabalho lá, né? Que eu mostrei um salário, um folha de pagamento que eu mostrei um dia lá no outro vídeo. Uma pessoa falou, ah, Tony, o imposto lá na Holanda é 50% do salário. Gente, não é verdade. Não tem nada a ver, gente. Você nunca paga 50% do imposto na Holanda, não. Isso não existe, gente. Aqui você paga imposto mais que Portugal, mas você não paga tanto imposto como as pessoas falam, não, gente. Eu trabalho na Holanda, eu morro na Holanda, eu sei do que eu falo, gente. Eu morro na Holanda, gente. Estou aqui na Holanda, eu sei do que eu falo. Eu já trabalhei na Holanda há muitos anos. Eu não cheguei aqui na Holanda ontem, não, entendeu? Eu cheguei na Holanda desde o ano de 2001. Para você ter uma ideia, estou há mais de 20 anos na Holanda. Quando eu falo da Holanda, eu sei do que eu falo. Aqui na Holanda, por exemplo, vou dar para vocês uma ideia, por exemplo. Um exemplo. Eu trabalhei semana atrás, eu trabalhei 4 dias. 4 dias de trabalho, ganhei 435 erros. Trabalhei na limpeza. 8 horas por dia, gente. Trabalhei na limpeza, 4 dias. 8 horas por dia, ganhei 435. Aí, teve quantos de descontos? 35 erros de descontos. 455. E descontei só 35 erros. Para você ver que você não paga muito. Então, trabalhei 4 dias. A gente pagava 435. E o Blasin cobrou 35 erros de imposto. Eu ganhei líquido, limpos, na minha conta. 400 erros. Então, paghei só 35. Uma coisa que você não sabe. Uma coisa muito importante aqui na Holanda. Holanda é como o Brasil. Você paga imposto e nada funciona. Você paga muito imposto. O Brasil é um país que paga mais imposto que aqui. No Brasil você paga mais imposto que na Holanda. Porque no Brasil você paga muito imposto e nada funciona. Aqui na Holanda tudo funciona, entendeu? Você paga imposto. Mas, aqui na Holanda tudo fim de ano. Se você pagar muito imposto fim de ano. O governo te dá esse dinheiro de volta. Entendeu? Às vezes você trabalha um ano. Você trabalha muito. E chega fim de ano. O governo te dá 1.500, 1.700. Às vezes 2.000 e tal. O imposto aqui na Holanda é o nome do imposto. É Blasting. É Blasting. Blasting é o nome do imposto. E o que acontece? Já falei para vocês aqui que eu ganhei 435, paguei só 35 reais de imposto. E 4 dias de trabalho, 8 horas por dia na limpeza. O celular é muito bom. E eu não fiz quase nada. Trabalho bem simples, bem leve. Então é muito bom. Então é isso, pessoal. Aqui na Holanda a grande vantagem é que você paga imposto. Mas, aqui tudo funciona. Você tem muitos benefícios com o imposto que você paga. Aqui você trabalha, você paga. Só você tem que saber uma coisa. Esses 35 reais que eu paguei. 435, paguei 35 reais. Mas esses 35 reais que eu paguei não foi só imposto, não. Foi o Blasting, que é o imposto. Foi o Cicavet, que é seguro de doença. Que se eu ficar desempregado, eles me pagam. E também o seguro-desemprego, que é o UVV, que eu paguei também. E também paguei, fiz descontos também para a aposentadoria. Então, nesses 35 reais que eu paguei, 435 reais. Nesses 35 reais eu paguei o imposto, que é o Blasting. O UVV, que é o rinque, seguro-desemprego. Cicavet, que é seguro de doença. Se eu ficar desempregado, eles me pagam. E também a aposentadoria. Então, não é muito, gente. É muito pouco para tantos benefícios. Entendeu? Os descontos que você faz aqui na Holanda, é muito pouco para tantos benefícios. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, na Holanda, a pessoa paga muito imposto. Não é, gente. Não é assim, não. O que você paga, os descontos que você faz, não é só... Não é só imposto, não, gente. Você faz descontos para seguro de doença. E quando você está desempregado, quando você está doente, eles te pagam em casa. Você faz desconto para seguro de saúde. Quando você está doente, eles te pagam. Então, você faz desconto para seguro de desemprego. Quando você está desempregado, eles te pagam. Você faz desconto para aposentadoria. E você faz desconto também para imposto. Você paga imposto também. Então, você faz muitos descontos. Não é só para... Blasting. Não é só o imposto que você paga. Os descontos que você faz na Holanda, não é só para imposto. Você faz descontos para muitas coisas. Entendeu? Então, não é muito. Se você olhar... Olhando bem, imagina. 435, você só pagou 35 euros. Mas isso foi 4 dias de trabalho, gente. Você pagou só 35 euros, é muito pouco, gente. Não é muito, não. E o grande benefício é isso. Você paga o imposto, mas você tem muitos benefícios. Aqui na Holanda, tudo funciona. Entendeu? Tudo aqui funciona na Holanda perfeitamente. Tem um país que tudo funciona. Ninguém passa fome. Entendeu? Todo mundo tem um salário. Todo mundo vive bem. Ninguém passa fome. Você está doente, tem desempregado. Você está doente, tem desempregado. Eles te pagam em casa. Após você não está doente, eles te pagam. Qualquer coisa, você recebe ninguém. Entendeu? E todo fim do ano, você faz um RIFT. Todo fim do ano, você faz um RIFT. E esse RIFT, você recebe de volta o imposto que você pagou a mais naquele ano. Você trabalhou muito. Quando você trabalha muito aqui no horário, você paga mais de imposto. Você faz mais de oito horas por dia, você trabalha sábado. Quando você faz muitas horas por dia, você paga mais de imposto. Mas fim de ano, o governo te dá aquele dinheiro de volta. Você recebe 1.500 ou 2.000 euros de volta, gente. Uma coisa muito boa, gente. É muito bom. Aquilo lá no qual mais você trabalha, mais você recebe fim do ano. Por quê? Porque o Bracinho vai te dar aquele imposto de volta que você pagou. Porque você pagou muito imposto. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Não posso gravar muito porque estou com Covid, gente. Estou doente. E já cansei aqui, entendeu? Com o seu like na mão. Então é isso aí, pessoal. O Holanda é um país muito bom, gente. Que eu indico muito. É um dos melhores países do mundo. Eu falo que o Holanda é o melhor país do mundo. Na minha opinião, o Holanda é o melhor país do mundo, gente. Um país muito bom. A grande vantagem do Holanda é que o Holanda trabalha muito leve. Muito fácil, gente. Em nenhum país do mundo você ganha dinheiro sem fazer nada. O Holanda você ganha dinheiro sem fazer nada. Mesmo trabalhar no trabalho aqui é muito leve, gente. Bom, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Olha o meu bairro ali, gente. Estou com Covid, gente. Estou um pouco doente. Não fui trabalhar. Olha o meu bairro ali. Eu fui trabalhar. Estou aqui. Olha a praia ali, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre Blasting, sobre imposto aqui na Landa. Não sei se você entendeu. Não posso gravar mais porque não estou em condições, gente. Deixe o seu like aqui e se inscreve no canal. Até posso ouvir, pessoal. Esse é o meu bairro ali. Eu morro ali, gente. Olha o bairro top aqui. Eu morro aqui na ilha. Já mostrei no outro vídeo. Então, te posso ouvir, pessoal. Tchau. Tchau.